Eu vou ser pianista, tecladista, ó, 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 é muito legal. É filha, é muito legal, é muito legal isso. É, toco pra caramba, ah, enlouqueci. É muito legal, mamãe, eu vou ser tecladista, teu público. A mão dela é mole, e eu guito. E aí E aí E aí E aí E aí